Olá arteira, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo 354, 354. Vídeo de ontem, 353, vídeo 253. Pensa na cabeça do ser humano, né? Nessa altura do campeonato, nessa altura desse desafio, mas vamos lá. 354. Como se destacar no seu nicho? Faz um tempinho já que eu não falo sobre nicho aqui nesses vídeos do desafio. Um assunto tão importante, tão estratégico, que pouquíssimas pessoas reconhecem o poder que existe atrás do nicho, que não é só por você fazer um tipo de coisa só, é a otimização que isso tem, é o quanto você vai conseguir atender uma demanda reprimida, ou seja, grupos de pessoas que têm uma necessidade em comum, e o quanto você atender o menos vai fazer com que você consiga produzir e vender cada vez mais, né? Mas como eu posso fazer para me destacar no meu nicho, né? Levando em consideração que muitas pessoas escolheram fazer o que eu também faço, né? Por exemplo, quantas artesãs que escolheram fazer apenas laços, quantas artesãs que escolheram fazer apenas coisas voltadas para o público maternidade, ou para o segmento pet, olha quantas variedades coisas que existem aí dentro do mercado artesanal, tá? Então, ó, eu alinhei quatro coisas que eu considero importante e que vão fazer diferença para você se destacar, tá? Primeira coisa é que sempre, é, ah, eu escolhi um nicho e às vezes, né, você busca referências, busca informações, informações, mas em pessoas e marcas que fazem a mesma coisa que você. Isso às vezes pode fazer com que você não enxergue possibilidades em outras coisas, tá? Então, é muito natural que você busque inspirações, referências em outras marcas que fazem, né, que são do mesmo nicho que o seu, mas você pode buscar referências e deve em outras áreas também, porque você pode adaptar muitas coisas para você e transformar isso, né, em ideias para o seu nicho, tá? Então, não se esqueça disso, às vezes você está muito presa em buscar referências, né, só em pessoas que fazem a mesma coisa que você e isso pode estar limitando e você buscando informações, ideias em outros estilos, estilos, pode te ajudar muito e te dar várias sacadas, várias ideias que você nem imagina, tá? Isso tanto, é, quando eu falo buscar referências, não é só no processo criativo, né, quando você vai criar suas peças, criar modelos novos, projetos novos, mas na geração de conteúdo também, que é muito importante, tá? Isso precisa estar sempre muito alinhado, né, eu crio, eu preciso fazer a propaganda do meu negócio, eu preciso vender aquilo que eu estou criando, então isso precisa estar muito alinhado, tá? Então, busque referências não só para criar, mas para divulgação também, tá? Segunda coisa é que você precisa ter muito cuidado para que isso não prejudique você no momento de ficar atenta e a concorrência, tá? Porque você pode ficar tão focado em acompanhar e ver o que a concorrência está fazendo, você esquece de olhar mais para você e se você está cuidando, né, da diferenciação, e isso está muito ligado a essa primeira, essa primeira informação que eu passei para vocês, né, associado a buscar referências, quando você busca essas referências, isso significa que você está buscando uma diferenciação para aquilo que você faz, se você tem essa diferenciação, ela é muito evidente no que você faz, teoricamente você não precisa ficar extremamente preocupada com a concorrência, é um trabalho com diferenciação, teoricamente não existe uma grande concorrência, você sempre vai ter alguém concorrendo com você, mas não é o mercado como um todo, né, ou seja, quem faz mais do mesmo, mais do mesmo, aí sim tem uma grande concorrência, né, ao seu redor, tanto na sua região ou a nível nacional, tá? Então, não se preocupe tanto com a concorrência, mas não se esqueça de buscar essa diferenciação, tá? Que isso vai fazer com que você se destaque no seu nicho, tá? Ouse fazer o que a maioria não faz e tudo que der bom, ou seja, fiz uma coisa diferente, deu um resultado bom, você dê isso como validado e você vai replicando e adaptando e deixando isso cada vez melhor, tá? Tanto no seu processo de criação, né, com as suas peças, como no processo de divulgação, tá? Por exemplo, vou dar como exemplo um conteúdo que eu fiz há algumas semanas, que é uma coisa que eu quero explorar muito agora no ano de 2021, que muitas pessoas estão explorando também e que tem dado um resultado muito legal, mas que ainda assim, né, mesmo muitas pessoas fazendo esse formato, é uma fatia muito pequena das pessoas que fazem a mesma coisa com você, que divulgam nesse formato, né? Então, eu fiz um videozinho rapidinho, usando o formato Reels do Instagram e com uma pegada mais divertida, uma pegada mais comédia, fiz uma brincadeira e, na verdade, eu fui naquele vídeo, eu fiz naquele vídeo, a forma que eu sou no dia a dia, eu gosto de brincar, de falar besteiras e eu fiz dessa forma. E, às vezes, a gente fica um pouco travada, né, o que será que as pessoas vão pensar, como será que isso vai ser, mas nós precisamos ousar fazer, né, e isso deu um resultado muito bom, uma visibilidade muito boa, um engajamento muito bom e, claro, que tudo isso, né, a consequência disso é o quê? Você vender cada vez mais, porque você vai estar atingindo a atenção de mais pessoas. Então, tudo que é dado como bom, né, que você ousou fazer, que as pessoas não estão fazendo e deu um resultado bom, você valida isso e começa a fazer mais vezes de formas diferentes, tá? E a quarta coisa, isso é muito importante e isso pode muito prejudicar se você quer realmente focar no nicho, tá? Muitas pessoas já começam com um nicho totalmente alinhado, isso serve para esses dois lados, tá? Para quem já começa e pode acontecer que você tem um nicho bem alinhado e aí alguém pede para você fazer alguma coisa que está ok para você fazer, você tem material para isso, você sabe fazer isso, mas que não tem nada a ver com o seu nicho. E aí você acaba divulgando esse trabalho, tá? Isso pode prejudicar o processo de identificação mesmo, né, da sua audiência com o que você faz. Porque aquela pessoa, ela chegou ali por tal coisa e você começa a fugir do conceito nicho e começa a divulgar outras coisas, tá? Você pode fazer, principalmente se isso não for prejudicar você, mas quanto mais você divulga isso, mais você foge do conceito nicho, ou seja, o nicho não existe, tá? Então, se você quer aplicar realmente a estratégia, não divulgue, tá? Então, para quem já começou ou para quem está tentando alinhar o seu nicho, mas aí acaba alguém pedindo, você vai e publica aquele trabalho que não tem mais relação com o que você está fazendo, isso pode interferir no seu destaque como nicho, ou seja, você nunca vai conseguir ser exatamente uma referência naquilo que você faz. Então, vou dar um exemplo recente, tá? E faz, olha, está cada vez mais difícil eu fazer coisas que não têm relação com o meu nicho. E assim, é cada vez mais restrito mesmo. Eu tenho um restinho, assim, de nada de tecido da época que eu fazia as coisas para beber também, além de todas as outras coisas. E aí, as clientes que já compraram, e aí algumas acabam que não sabem que eu não faço mais, vai, pega e indica para outra pessoa. Ah, tal pessoa me indicou, eu queria fazer uma... esses dias, eu queria fazer uma necessaire para o meu bebê. Aí eu deixei bem claro para a pessoa, falei assim, olha, eu acho que a pessoa ainda não sabe, mas eu não faço mais coisas para beber, tá? Eu não tenho mais um estoque de material, eu realmente não invisto. Dá para fazer necessaire se você quiser, se você não tiver nenhuma exigência com o tecido, com o material. A gente pode fazer uma necessaire porta-fralda com o material que eu tenho aqui, se você curtir algum, tá? Ou eu tenho alguns tecidinhos ainda da época que eu fazia, mas assim, são cortes bem pequenos, é que eu não consigo te dar tantas opções, se você gostar de algum desses, a gente pode fazer. Tudo bem, aí a pessoa topou, fiz a necessaire que ficou linda, mas eu nem tirei foto dessa peça, é uma coisa que eu não divulgo mais, porque cada vez mais, não faz mais sentido algum, né? Eu associar o Menina Pimenta, a minha marca, com peças infantis. Hoje eu vejo realmente o Menina Pimenta como uma marca, batalho para que essa marca cresça diariamente, e aí do nada eu vou e pá, posto uma peça de bebê ali, que não tenho mais a intenção de fazer, realmente a cliente topou com o material que tinha, e aí ok, né? O mesmo processo de eu fazer uma necessaire como outra qualquer. É, mas é uma coisa que não faz mais sentido eu ficar divulgando se quero ser vista como uma marca que produz bolsas e acessórios para o público feminino, tá? Então, cuidado com isso, se você quer se destacar no seu nicho, é um conselho que eu dou para você, porque às vezes, sem perceber, né? Você não saca essa estratégia que tem por trás do nicho, e isso pode estar prejudicando o seu lado aí. Tudo bem, arteiro? Então, eu espero que você tenha aprendido com o vídeo de hoje. Se sim, deixe seu comentário aqui e marca sua amiga arteira para ela aprender junto com você, porque quem compartilha multiplica. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo, tchau, tchau!